Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Edu e hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma escultura feita por encomenda. E eu fiz dessa vez aqui o personagem de Guarda do Leão, da Disney, que é o Kion. Essa escultura aqui foi feita por encomenda e eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz. Então, segue o vídeo. E eu comecei aqui fazendo a base do corpo, usando a massa de visco e pura. Nesse aqui, como é uma figura pequena, eu não usei o papel alumínio nem adesivo. Então, fui moldando aí o formato do corpo. Depois aqui eu fiz uma bolinha pra fazer a cabeça. E acrescentei aqui mais um pouquinho de massa também, porque ficou pequena. Ela tem que ficar do tamanho aí, aproximado do esboço, mas não pode ficar muito grande nem no mesmo tamanho. Tem que ser um pouco menor. Depois do corpo seco, eu juntei as partes. Isso também aí é a base das pernas dele, né? Eu coloquei arame pra deixar mais resistente. E aqui eu tingi a massa com amarelo e agora eu vou cobrir. E a cada camada de massa que eu coloco aí cobrindo a escultura, eu sempre aguardo que a secagem seja feita aí. É que ele fique mais resistente pra poder continuar e não danificar o trabalho que foi feito. É importante você respeitar o tempo de secagem da massa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para fazer essas divisões aqui de linhas e todo detalhamento, eu uso essa ferramenta aqui que usa para praticamente tudo. Ela é muito boa para esse tipo de situação. Tchau. E aí Eu usei esse amarelo ocre para fazer a pintura e um pincel de ponta fina, que facilita mais essa pintura assim, em uma figura que não tem textura, geralmente em peças lisas, quando é personagem de desenho. Tchau, tchau. Misturando aqui o amarelo com o branco, eu cheguei nesse tom que eu usei para pintar o olho. Também o ventre, a boca e as patas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. importante também é apoiar o braço em algum local para não tremer porque se você ficar com o braço tremido não tiver nenhum apoio vai ter muita dificuldade para fazer esse tipo de pintura E para terminar o último detalhe eu vou fazer aqui a semijuba que ele tem na cabeça e aí sim o personagem vai estar pronto para isso eu usei aqui a tinta vermelha para servir a massa do biscuit e agora eu vou fazer aqui é o formato né da juba vou fazer o detalhamento e se você gostou do conteúdo deixa o like curte e comente o vídeo não esquece aí de verificar a sua notificação está ativado comente aí o que achou também e eu vou deixar aí vocês com o resultado final da escultura pronto E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto